E aí, pessoal, bem-vindos. Isso aqui é Discovery Kids. Então, o que você acha que é? Bom, com certeza é um... É... Eu não sei. Só tem um jeito da gente descobrir o que é. Temos que olhar por nós mesmos. Demorou. Suba no meu bote, galera. Aí, Cê, vambora, Ferdinando. Vamos nessa. Piscar belas para o mistério. Vamos lá. A minha velha bússola diz que é por aqui, cadetes. Estamos quase lá. No Triângulo de Baramundi. A gente devia avisar o Salva-Vidas que a gente está bem. Boa ideia, Neville. Alô? Bom dia. Nós saímos para explorar a ilha. Hã? Não está funcionando. Ui, que medo. O Triângulo de Baramundi está interferindo no equipamento. Ou a bateria acabou. Não tem nada do que ter medo nisso. Ah, é? Então como você explica isso? Ui, que medo. Está com medinho agora? Ou as agulhas estão sendo atraídas pela garrafinha magnética do Neville. Nossa, da hora. Tem sempre uma explicação científica para tudo, Frizy. Mistério. Ciência. Mistério. Ciência. Mistério. Mistério. Ah! Ah! Ai, ai, ai! Epa! Minha cústula! Calma, ela vai ficar bem. Foi mal. Frizy! Eu vou investigar isso sozinha. Com o Pounce. Hã? Ah! Tá bom. Tá bom. Então eu vou investigar sozinha também. Com o Neville. Tô indo, Frizy. Oh, que cringe. Eu vou mostrar pra Frizy que não tem nenhum mistério aqui. Ativar modo submarino. Eu vou mostrar pra Gemma que não tem nada científico nesse mistério. O barco do Ferdinando. A boia do Gherkin. O jet ski do Riff e do Rondi. Agora eu tô com medo. Esse aqui é o lugar. Melhor tomar cuidado. Olá, piratas fantasmas. Peixinho gigante. Estamos sentando a calma. O que é que é isso? Bombates vorazes. Mantenham a calma e boiem. O que é isso? Eu preciso contar pra Gemma. Pera. Mas ainda tem mais? Sim, no Discovery Kids.